Olá! É no recreio e nas aulas de educação física que se revelam os grandes atletas. E aqui no 7x7 do Gama não podia ser diferente. É daqui que está saindo Tiffany Rodrigues, que acaba de ser campeã sul-americana dos Jogos Escolares, medalha de ouro nos 1000 e nos 1200 metros. Bom, nós estamos aqui para conversar com ela. Canal É Esporte, tá no ar! Música Tiffany, conta para nós como é que foi toda essa trajetória sua, como que aconteceu os treinamentos e como que você se descobriu para o atletismo. Bom, tudo começou na escola, na verdade, numa aula em que eu tive um bom desempenho, né? E através disso fui para uma competição, onde tive bons resultados, daí pedi para eu ir treinar e aí estou aqui hoje, graças a Deus. Professor, conta para nós como é que foi a trajetória, como é que acontecem as aulas aqui no dia a dia e se por acaso não deve ter outros alunos também para serem descobertos? Todo início de ano a gente faz um trabalho assim, faz uma avaliação física nos alunos para ver o nível de aptidão que estão os alunos que estão chegando, no caso eu que trabalho com quinta série. Se a gente vê que o aluno tem potencial, a gente encaminha esses alunos para o CID. E no dia a dia aqui na escola, depois desse destaque da Tiffany, como que você tem visto os outros alunos? Você acha que contribuiu para que outros procurassem também a modalidade, para que a educação física fosse tratada de uma maneira diferente? Aqui na escola, não só eu, mas tem os outros professores que fazem o mesmo trabalho, né? Não teve só a Tiffany também que já se destacou, mas tem outros alunos que se destacaram em outras modalidades, salto em altura. Então assim, agora quando a gente faz um trabalho, a gente pega ela como referência. Então, pô, essa aluna sim tem um potencial para aquilo. Então a gente tenta observar o máximo de alunos nas aulas de educação física para poder tentar encaminhar ela, o aluno no caso, para seguir um rumo, não que seja um atleta de ponta, mas também para ter uma disciplina. Professor Ademir, conta para nós como que é o projeto do CID, como que o projeto do CID tem feito para revelar os atletas. E se, quem quiser, por exemplo, quem quiser treinar, como é que faz? Procura quem e tal? O projeto do CID é um projeto da Secretaria de Educação que dá oportunidade aos alunos da rede pública de desenvolver algumas modalidades esportivas, entre elas o atletismo. Eu já trabalho nesse projeto desde 98. Além da Tiffany, quais foram os outros títulos também que vocês conseguiram durante o ano de 2012? Fala um pouquinho do projeto do CID. Então, além da Tiffany, a gente teve a Beatriz de Oliveira, foi vice-campeã brasileira na prova dos 100 metros, conseguiu o índice para participar do Mundial em Barcelona. Nós participamos do Campeonato Brasileiro de Mirins, com seis atletas. Aí teve o aluno, que inclusive é aqui do 77 também, Matheus. Foi o terceiro colocado na prova de alta distância. Teve quatro atletas participados das Olimpíadas Escolares na categoria de 15 a 17 anos, cinco atletas participados das Olimpíadas Escolares de 12 a 14 anos, incluindo a Tiffany. Então, foram resultados expressivos para pouca estrutura que nós temos. Pedagogicamente falando, quando você tem um atleta que se destaca, ele automaticamente se destaca também nos estudos? Como ele é sentado na carteira? Que correndo, a gente já sabe que ele é campeão. E sentado na carteira? Como é que eles são? Bom, o meu papel é fundamentalmente ser um educador. Claro que a gente quer ver o atleta evoluindo tecnicamente, esportivamente. Mas, o principal é a formação da pessoa. Então, a gente incentiva o aluno para estudar. Porque a gente sabe que essa vida de atleta não vai ser para sempre. Uma hora vai acabar e ele precisa ter uma formação, ter uma pessoa, saber lidar com outras pessoas, lidar com dinheiro, com situações de vida. Então, ele tem que ter essa formação e a escola é fundamental para isso. Tem que ser bom aluno também. Agora, me fala, como aluna, depois que você começou a treinar, você acha que você se tornou uma aluna melhor? Como é que o seu desempenho na escola, como que está sendo? Está sendo bom, na verdade, porque tudo motiva uma coisa, motiva a outra. E na escola está indo muito, muito bem mesmo. Pesquisando lá sobre você, na internet, tem uma foto sua em que você está chegando, disparado lá na frente. Aquela, conta para nós, a emoção de ganhar uma prova já é uma coisa, assim, muito legal. Agora, ganhar uma prova sul-americana, conta, como é que é? Nossa, muita emoção, nem acreditei, assim. A gente disse que nem estava acontecendo, mas fiquei muito, muito feliz mesmo. Muito, muito emocionante, assim, chorei muito e só agradeço mesmo. Já que a gente está falando mais da Tiffany, então, como que, na hora que você viu pela primeira vez, o que você pensou? Pô, vai dar e o que você achou? Quando eu a vi participando dos Jogos Escolares do Gama, né, já de imediato, essa é talentosa. Fez uma marca muito boa para quem não treina, para a idade também. Bateu o recorde na categoria, a gente tem uma tabela de recorde nos jogos aqui. E aí, eu a convidei e logo de imediato, ela foi se destacando, foi evoluindo, pelo talento nato que ela tem e, acima de tudo, pela disciplina, pela força de vontade. Ela não reclama dos treinamentos, de nada, consegue fazer. Então, eu sabia que ia acontecer, só não imaginava que ia ser tão rápido. Campeã brasileira, recordista nos mil metros e campeã sul-americana nos mil e duzentos. Então, assim, uma menina exemplar. As suas marcas, vai! 1, 2, v меня! Caleta! Caleta! Legenda Adriana Zanotto